Vamos lá, abre aqui o nosso recebido de hoje, da C.L. Lanchis. Vou abrir junto com vocês. Vendo como é que abre essa caixa. Ela disse que era a nova moda da casa. Vamos ver o que é. Bem quentinho. Tchau, tchau, tchau. Meu Deus, que delícia. Olha isso, olha isso. E a dieta vai pra onde? Ela me dá um suquinho. Suquinho não, a Pepsi.